Sabe esse comportamento compulsivo que está acabando com as suas emoções? A cada dia que passa você fica melhor neles. E não pula esse vídeo porque eu cutuquei uma ferida, fica comigo até o final porque esse veneno, na verdade, é o grande remédio. Depois que você bebe, depois que você come, depois que você recorre à pornografia, drogas lícitas ou ilícitas, ou depois daquela briga, porque briga e reclamação é altamente compulsivo e viciante, você fica mal. Você não entende por que você não tem controle nenhum sobre isso, e não tem mesmo. Logo que vem o estímulo, é exatamente assim que você corresponde. Mesmo porque, o que acontece? Tudo o que nós repetimos inúmeras vezes, o cérebro já sabe qual a resposta a entregar. O problema é que não é só isso, nós sabemos disso. Não, não, não tem tal gatilho, sabe, desde a minha infância isso acontece. Muito provavelmente, e era exatamente assim que você tentava diminuir a sua sensação ruim, inclusive vendo pais bebendo, pessoas comendo, então, ah, isso melhora, isso deixa as pessoas felizes, então, é assim que eu vou viver a minha vida adulta. O problema é que quando vem o gatilho da rejeição, da dor, o que vem, quem é que manifesta? Aquela criança ferida. Só que naquele momento de vida, você não tinha autorregulação emocional, e agora você se tornou, ou era para ter se tornado, um adulto, um adulto responsável por essa criança, se você não se tornou esse adulto, e tudo bem, isso não é culpa sua. O problema é que esse desvio, esse estímulo tem muita força aonde? Principalmente lá no passado. Inclusive, ele te assombra, você fica muito preocupado, entendendo que lá no futuro, muito provavelmente, isso não vai ter saída. Isso é uma grande mentira, porque você nunca está no agora. A grande solução vem do estado presente do amor. Lá existe um conceito que seja, dê o melhor de si para si, ou ainda o conceito tolteca é que seja fiel a si mesmo. Mas para isso, você precisa, aqui está o remédio, repetidamente ser fiel a você, dar o melhor de si para si, por um período mínimo de sete dias. Ou ainda, para que ele fique com mais força, um período mínimo de vinte dias, né? Para os homens, e ainda para as mulheres, quarenta dias, porque a gente precisa passar pelo período menstrual. Quando você faz isso, né? Dá algo de fidelidade, de carinho, de responsabilidade, de adulto para você, dessa forma ininterrupta, olha só que maravilha. Você fica bom em ser adulto para você, fica bom em te entregar algo legal para você. Ou seja, parar de fumar, parar de procurar essas coisas que fazem mal, né? Parar de minimizar a sua dor através do alimento. Isso vai ganhando força. Agora, preste muito bem atenção, ganha força. Aquele gatilho estará lá ainda de uma forma latente. Ele pode vir com tudo, com toda uma força em algum momento. Mas esse adulto já estará muito mais competente para resolver essa questão. Dona Ana, mas eu não tenho que encontrar qual é o gatilho? Você vai fazer isso durante, talvez, todo um processo terapêutico. Talvez isso demore... Tem pessoas que viram a chave de um dia para o outro. Tem pessoas que vai levar meses, anos. Mas você vai ficar esperando todo esse tempo para ser o adulto que cuida dessa criança ferida? Fica essa reflexão. O teu remédio é de fazer de forma ininterrupta, constantemente, algo que seja fiel a si mesmo, né? Que você seja o melhor de si para si, de forma ininterrupta. E vem aqui. Olhe para mim. Você sabe o que você precisa fazer. Se esse vídeo fez sentido para você, coloca a hashtag e o acolho nos comentários.